Salve Vergeiros! Nesse tutorial eu vou ensinar como montar um termostato em uma geladeira ou um frigobar e eu estou usando aqui nesse caso o TIC 17, que é um modelo de termostato, mas você pode usar outro é mais ou menos a mesma ideia, só que vou usar especificamente para ele e eu vou agora falar o que a gente precisa para fazer esse tutorial, vamos lá. Bom, vocês vão precisar primeiro de um termostato, nesse caso eu estou usando o TIC 17 um pedacinho de fio para poder fazer o relê um outro pedaço de fio se você quiser não estragar a sua tomada ou se você quiser fazer ligação com outro tipo de tomada você pode usar um outro pedaço de fio uma chave de fenda e um alicate Bom, primeiro a gente vai instalar o sensor do termostato, é bem fácil no caso do TIC ele tem aqui escrito sensor no canal 1 e 2 e a gente vai instalar Bom, essa parte é bem fácil, é só você pegar o sensor 1 e 2, encaixar e com a chave de fenda, apertar, o sensor já vai estar instalado Prontinho, o sensor instalado, vamos para o próximo Bom, agora a gente vai usar esse fio, que é a parte da tomada, 110 você pode cortar, por exemplo, do fio global na geladeira separar e fazer essa parte e depois ligar a outra parte da geladeira ou depois, na hora que terminar, você colocar uma caixinha e ligar um outro fio que vai ligar na tomada já na mesma hora vai funcionar igual vamos lá agora a gente vai instalar o fio um no set e o outro na entrada 8 a entrada do set é um neutro a gente vai colocar aqui e o outro, que seria o 110 aqui, então a gente vai encaixar um aqui por aqui Nessa hora a gente vai pegar e vai fazer um jumper do 8, que é o 110 até a entrada 10 que é o relé porque que vai acontecer? na hora que ele chegar na temperatura ele vai desligar e assim vai funcionar o controlador então você não precisa entrar necessariamente dentro da geladeira e abrir a gente vai fazer pela parte elétrica Bom, agora a gente vai pegar o fio que liga a geladeira ou o frigobar e vai conectar nos terminais 7 e 11 para finalizar a função do relé então ele vai desligar toda vez que atire a temperatura e vai ligar quando não tiver a temperatura ideal Prontinho, já está instalado e a gente vai fazer o teste na tomada Bom, agora vocês veem que já está funcionando o termostato e já começa até a cair a temperatura para configurar ele é muito fácil se você apertar e segurar o botão vai aparecer a CSP e você, cada vez que você aperta, ele vai segurar se você precisar menos do que está aqui você tem que apertar e segurar ele vai começar a rodar rápido vai passar até os 100 graus vai voltar para o negativo e aí você define qual é a temperatura ideal para você Bom, vocês veem que agora o termostato já está funcionando agora para você instalar o sensor é bem fácil é só você abrir a tampa da geladeira você pode pregar aqui com um durex do lado do balde do pintador cada um tem o seu jeito mas não tem nenhum segredo aqui eu vou só colocar só para a gente demonstrar fechou a geladeira aí você já vê que a temperatura começa a cair e para configurar é bem fácil é só você apertar o SET e segurar e vai aparecer esse SP e você apertar para definir a temperatura que você quer se você passou é só você apertar e segurar ele apertando e segurando ele já vai passar ele vai até uns 100 graus depois ele volta para o negativo e é isso não tem muito segredo é só colocar a temperatura que você quer e guardar para a sua fermentação é isso galera se você gostou do tutorial curta o vídeo curta a nossa página e olha a nossa abraçagem completa nesse link aqui Cheers!